Haver uma reestruturação das esquerdas no Brasil, aliás estamos agora aqui na Argentina a começar o Fórum do Pensamento Crítico e eu penso que vai haver uma reestruturação. Eu penso que os partidos ou se reinventam ou se criam novos partidos dentro da esquerda, partidos de tipo novo ligados aos movimentos sociais, com democracia participativa na nomeação dos candidatos, na organização dos programas. Mas temos que voltar às bases, temos que voltar às células comunistas, às comunidades eclesiais de base, aos círculos de cultura, às assembleias populares. A esquerda tem que voltar a falar com as periferias e não deixar que sejam as igrejas evangélicas a fazê-lo.